Você sabia que mais de 50 padrões de MDF serão descontinuados, ou seja, sairão de linha ainda este ano? Então assista esse vídeo até o final para ficar por dentro de todos eles. Solta a vinheta! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Simberg e no vídeo de hoje nós trouxemos todos os 59 padrões de MDF que serão descontinuados neste ano. E como nosso mercado, o mercado moveleiro, sofre constantemente com atualizações de produtos, como ferragens, máquinas, itens de decoração, as chapas de MDF não são diferentes. Aliás, são um produto de maior atualização, pois as suas cores são baseadas nas tendências e combinações anuais. E o que isso quer dizer? Que todos os anos as fábricas descontinuam alguns padrões e lançam outros novos. E para evitar que vocês tenham problemas nos projetos em andamento e também nos futuros, nós dividimos todos esses padrões por marcas. Então pegue um papel e uma caneta e vamos lá! E começamos pela Duratex, que está descontinuando 10 padrões. que são eles o padrão Yes, Orion, o padrão Maya, Gepetto, o padrão Deserto, Ébano Grigio, o padrão Cânion, Calacata, o padrão Bolonha e por último o Arizona. A Greenplac está descontinuando apenas 2 padrões neste ano, que são o padrão Du e também o padrão Inova. A Sudate está descontinuando 6 padrões. O padrão Alighieri, Nebiolo, o padrão Monastrel, Merlot, o padrão Brassiolini e o padrão Rustic Body. E antes de seguirmos para as outras marcas, deixa seu like neste vídeo e compartilha com seus amigos e colegas de profissão para ninguém ser pego de surpresa. A Bernec está descontinuando 9 padrões de MDF, que são eles o padrão Savana, Salina, o padrão Dakota, Wood, o padrão Noce Machiato, Paissandro Ártico, o padrão Marfim Florença, Frassino Lis e por último o padrão Frassino Stone. A Arauco é a fabricante que está descontinuando a maior quantidade de padrões de MDF. No total são 20, que são eles o padrão Aço Cortem, Baltic, o padrão Camursa, Carvalho Restreto, o padrão Crema, Golden, o padrão Grafen, Laricina, o padrão Licor, Malbec Vanilla, o padrão Nebraska, Nodo, o padrão Rover e Bianco, Norus, o padrão Rubi, Rustic, o padrão Vanilla, Vintage, o padrão Zenris e por último o padrão Zuri. E por último a fabricante Guararapes está descontinuando 12 padrões, que são eles o padrão Andorra, Nogal Gris, o padrão Oliva, Terraso, o padrão Nairobi, Porto, o padrão Avelã, DKP, o padrão JAUSE, Salkut, o padrão PAPIROS e por último o padrão Dual Blend. O vídeo está chegando ao final, então eu espero que vocês tenham gostado das nossas informações e não esqueçam de atualizar os seus catálogos e mostruários aí na marcenaria. E eu te vejo semana que vem aqui no canal da Gemad. Um grande abraço e tchau, tchau!